Música Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho aperante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com alta voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei o Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda sim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no Seu pavilhão. No recôndito do Seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No Seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodearei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me esconda, Senhor, a Tua face. Não rejeites com ira o Teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos inimigos que me espreitam. Não me deixes a vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o Teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. Para que não suceda, se Te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices quando a Ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o Teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os redificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do Seu povo. O refúgio salvador do Seu ungido. Salva o Teu povo e abençoa a Tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza de Sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no Seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como Rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao Seu povo. O Senhor abençoa com paz ao Seu povo. Eu te exaltarei, ó Senhor. Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao Seu santo nome. Porque não passa de um momento a Sua ira. O Seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por Teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei todo conturbado. Por Ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê Tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me singiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. 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 Tchau, tchau.